Caralho, já caiu um desenho pico aqui, mano. Como é que eu vou fazer isso? O cara tá aqui na janela. Ele tá aqui na janela. Que nem aquela história do Chaves, né? Passa a moça bonita, né? Passa a moça bonita aqui. A moça tem... A moça tá com uma leve ereção. Aí o cara, ele deixa cair da boca dele uns negócios aqui, ó. E a moça tem... Tem um bagulho nas costas, mano. Você tá vendo o p*** aí, mano? Tem a bunda gigante aqui. Então, a palavra é isso aqui, galera. A palavra é isso aqui, ó. Só que tem outro sentido. Tem outro sentido. Outro sentido dela é quando tem duas mulheres aqui, ó. E ela vai contar pra outra, vai contar pra uma amiga. Uma novidade. Vai contar uma novidade aqui. Só que eu não vou falar o que é, né? Ah, boa, boa. Ó, desenhei em duas ações. Desenhei aqui, ó. No sentido figurado e no sentido real aqui, ó. Quando o cara vê a moezinha aqui na rua. Eu acho que a cirurgia dessa mulher aí deu errado, velho. Você acha? A mulher ficou com a nareba aqui, viu? Ó, essa é meio difícil. Essa é meio difícil. Vai, tenta dar a dica aí. Tá difícil. Você costuma, quando você vai no hospital, fazer isso? Cagar. Morrer no Brasil, morrer. Se for possível, já sabe que vai rolar. Ô, louco, o cara tem... É o Eduardo, mano... Não é soro, velho? Por que não é soro? O que é isso, mano? O cara cortou o pulso aí? Então, amputar o braço. Eu botei amputar e não foi. Quase. É uma coisa que todo mundo faz quando vai no hospital. É, a maioria. Principalmente velho. Vai com a Crocs Rosa no hospital doar sangue, é? Poxa, era o quê, mano? Um pulso. Pulso? É. Tirar o pulso. Ah! Caralho, eu pedi um bagulho de um real, viado. Pô, é só no cartão, né? Isso aí ou dinheiro também? Só no cartão. Ah, pois é, isso que é foda, mano. Não, mas um real, um real. É... Bora lá. Isso aqui é o balão. Aí tem o balão aqui, bonitinho. O balão faz o quê? Explode. Estoura. Assim, velho? Aí tá tipo o guri aqui, tá ligado? Aí ele deixa o balão sair aqui. Deixa o balão sair pra balada. Aí o balão faz o quê? Voa. Balão baloa. Vou tentando aqui, mano. Vou feijar. Aí, ó. Até sua mina acertou. Foguete? O que é um foguete? O balão não flutua, mano. Ele vai embora, velho. Não, não, não. Se você usar de gás... Gás hélio, né? De gás hélio que flutua e vai embora. Normal. Meu pedido tá sendo preparado e sairá pra entrega. Aí sim, compadre. Aí sim. Pediu o quê, ô Nito? Quem foi? Você comprou por um real aí? Um... Caralho, qual o nome do bagulho? O cara nem sabe o que comprou, só foi pegando. É um Tartar Cup Filadelfa. Não tem nada de abeíço. Eu nunca tô passando MasterChef. Não vale nada. Explica aí, Vitão. Você que é da cozinha. O que é um Tartar? É um negócio cru. É um negócio cru. Tem nego que come carne moída crua mesmo. De falar o que é Tartar. Carteado. Tô botando, não é, velho? Não é. O nome é outro. Porra, carro? Caralho. Carro? Caralho, carro é foda. É parecido com carro. A mina mandou cartódio. Que isso, Mito? Eu acho que era, mano. Canasta. Canastra, porra. Nossa. Eu falei, é outro nome. Muito específico, mas canastra. Tem que ser muito dono de boteco pra saber essa. E o cueca mora lá no lugar que só tem boteco. Não tem mais nada. Mas esse negócio aí não é foda no cartão mesmo? Esse de um real aí? Ah, pô. E aparece lá. Aparece lá o que que você pode comprar por um real? Paga só a entrega, né? Não. Aí você tem que olhar. Tem uns que são um real, porém tem a taxa de entrega e outros que são um real e a entrega é grátis. Aí sim. Pô, mas a entrega aqui no Rio é muito cara. Ah, eu peguei a entrega grátis, cara. Aí sim, mano. Aí sim. Vai comer um negócio cru por um real. Vai comprar uma caganeira por um real. Aqui, perto de casa aqui, é sete reais. No mínimo é cinco pontos pra entregar. Eu fiquei duas horas com o Codidói. Fui de pagar 15 reais de desconto. Aí fui descobrir que era só no cartão. Ah, galera. Isso aqui, ó. É um bicho. Vou desenhar direito. Vou desenhar direito, vai. Vou pegar um bichinho aqui. Vou fazer uma bolinha aqui, ó. Vou fazer o bicho direito aqui. Nossa. Ah, tá muito zoado aqui, mas beleza. Vou desenhar só um negócio aqui, ó. Vou desenhar só isso aqui. Não é dinheiro, tá ligado? É um negócio aqui, ó. Que tá em cima dele. Que que é isso? É um negócio meio coisado aqui, ó. Isso daí só coisado sabe. Ah, isso aqui é a galera do Corinthians, né? Tá meio feio aqui o boneco, né? Aproveitar pra desenhar ele aqui com topete legal, pelo menos. Porra, abelha. A dica do Corinthians vale a pena. Entopeia com quatro patas. É zebra. O bicho tem barba. Caralho, Joaninha preto e branco. É? Olha a ideia do Vitor. Tá leve, então. Acertou? Ó, o Vitor. É zebra. Eu acertei. Pode confiar, outra. Zebra. Ah, tô vendo aqui no outro chat. O cara mandou beijo. Caralho. Aí ele mandou muito na cara de pau. Não, essa é fácil. Essa é fácil. O cara lutando aí. É uma brincadeira também. Caraca. Ah, não. O louco. Sai no soco comigo, a brincadeira. Sai na torrada. O cara com o fuzil ali, mano. Todo mundo já brincou disso. Não sei o que é isso, mano. Como é, mano? Não sei. Tô perguntando aqui os universitários. Ah! Ah, certo. Calma. Já sei. Boa, boneca. Meu namorado me ajudou aqui. Não vale não, pô. Qual que tá pensando com três cabeças? Ah, tô com a ajuda dos universitários aqui. Comprei a ajuda aqui no lugar. Calma aí que eu vou arrumar uma namorada também. Deixa eu chamar a Gabi aqui, rapaz. A Gabi tá na fórmula dessa. A Gabi foi transar, mano. Não sabe abandonar a gente. É, mano. Melhor do que tá jogando gato aqui com... Tá treinando o famoso match do fôrboleta para a Araguaia. Só desenha de laranja, mano. Vai que é o adultônico. É um protetor de ovo aí, velho. Pô, botando a parte íntima. Ah, vai escrever de novo. Denuncia, denuncia. Ninguém acerta, não. Ah, sacanagem, mano. Seu filho da puta. Agora eu denuncia. Agora eu denuncia. Tem mais que acerta aí, denuncia. Eu acertei também. Aqui é Rio de Janeiro, irmão. Tchau.